Eu demorei para fazer esse vídeo aqui porque queria buscar mais na minha memória, tudo que aconteceu comigo na minha infância e tudo mais e assim eu acabei pensando assim e resolvendo falar para vocês aqui, acho que também é uma forma de conscientizar novos pais sobre a importância de você escutar o seu filho e levar um especialista, levar alguém que possa talvez ajudar ou amenizar e para que o seu filho tenha um suporte. Eu fui uma criança hiperativa, muito hiperativa e isso é difícil, eu não consigo falar, porque é difícil, muitos de vocês vão assistir esse vídeo e vão pensar que é a bobeira porque o que eu estou falando mais não é, é difícil você lembrar da sua infância, é difícil você lembrar da sua infância e não se emocionar com algumas coisas, porque assim, a maior parte do tempo a minha infância foi maravilhosa, de verdade, foi incrível, eu tive muitas coisas, eu viajei muito, eu me diverti muito, tinha muitas coisas que muitas crianças gostariam de ter, como eu estou tremendo para fazer esse vídeo aqui, como eu estou tremendo, é, mas, é, eu era uma criança muito hiperativa, muito, e naquela época a gente não sabia o que que era hiperatividade, não existia um diagnóstico, na verdade eu acho que até existiria se fosse procurado, né, uma ajuda real, real para esse tipo de situação, mas na época as pessoas pensavam que era levado, era uma pessoa, uma criança encapetada, como diziam antigamente, né, pô, esse garoto é encapetado, ele não, ele é abusado, ele é sem educação, mas eu não era, eu não era uma criança abusada e nem sem educação, eu era uma criança hiperativa, hoje eu sei disso, porque eu tenho um primo que é hiperativo também, e, gente, vocês não sabem a dor que é para uma criança, ser rejeitada, entendeu, quando você é criança e você, tudo bem, é óbvio que as pessoas não sabiam que eu era hiperativo, então assim, quando tinha uma festa, alguma coisa assim, as minhas tias ou as outras pessoas falavam, não, não, não leva ele, não leva, porque ele vai destruir a festa, entendeu, então, é, a minha mãe sempre ficava muito chateada com isso, né, E eu pensava que eu estava sendo rejeitado, sabe, que as pessoas não gostavam de mim, só que era pelo meu comportamento, entende, é, tem umas situações, né, eu acabo vendo algumas situações onde crianças hoje em dia são expostas e são tratadas de forma com indiferença, né, das outras, isso me deixa muito triste, muito triste, é por isso que quando eu dei aula, na escola eu procurava sempre, procurava sempre unir, sabe, todas as crianças, pra mim não existe diferença, e tinha uma, uma menininha especial na minha turma, que ela tinha síndrome de Down, e ela não conseguia fazer o trabalho dela, o trabalhinho de turma dela, ela era uma, uma menininha muito linda, sabe, era, ela tinha um brilho no olhar, sabe, era a coisa mais linda, e eu sempre tentava chamar ela, sabe, pra turma, ela era muito inteligente, muito rápida, sabe, e eu acredito que essa inclusão, né, e que a gente faz com uma criança especial, com uma criança operativa, né, é, 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 é muito importante, porque antigamente, é, o que a gente tinha era uma separação dessas, dessas pessoas, né, dessas crianças, a gente separava antigamente, muito antigamente, tá, gente, e da, na minha época já não era assim, mas mesmo assim, eu sofri por isso, foi meio que uma separação mesmo, foi, é, eu era afastado, sabe, não ia pra festas, eu não, não era convidado, na verdade, não é que eu não ia pra festas, né, quando convidavam a minha família, obviamente eu ia com a minha família, mas eu não, é, ninguém queria me levar, ninguém queria ficar comigo, sabe, sozinho, e, isso, isso fere, sabe, isso, isso deixa marcas na pessoa, né, eu me lembro de, ser, assim, bem jovem mesmo, e, e passar, assim, e escutar, né, as pessoas falando, Deus me livre, guarde, eu, eu não quero essa, essa criança perto de mim, Deus me livre, não, 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 não vai, não vai, sabe, não deixando os filhos também brincarem comigo, porque, gente, obviamente, é muito difícil você ser mãe, pai, e, seu filho voltar chorando também, porque o outro empurrou, porque aconteceu alguma coisa, é óbvio que isso é difícil, ninguém, ninguém, ninguém quer, mas, é, a gente precisa ter, hoje em dia, empatia, sabe, se ver que, se você tem, consegue ter essa sensibilidade, né, é, de perceber que um coleguinha, ou uma coleguinha do seu filho, e da sua filha, tem algum, alguma dificuldade, sabe, de, de comportamento, alguma, é, alguma deficiência na parte, é, de, de atividades, né, você, você, não, não, não te custa você chegar pra mãe, ou pra alguma outra pessoa e falar, olha, é, eu percebi que o seu filho, ou sua filha, é, faz isso, 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 seria legal se, se, é, né, eu não tô vindo aqui pra criticar, nem nada, mas seria legal se procurasse uma ajuda e tal, porque pode ser que ele seja uma criança hiperativa. Hoje eu sei que hiperatividade é uma coisa, é, normal, né, entre algumas crianças, é, eu sei também que, é, tem, existem outras, outras, é, outros transtornos comportamentais que pode, possam vir a causar algum, algum, ah, algum transtorno mesmo na vida dessa criança, quando, quando criança e depois quando adulta, então, é, eu já fico mais ligado, sabe, nos meus sobrinhos, nos meus primos, então, tem um primo meu, agora ele já é maior, né, agora ele já é um adolescente, mas quando criança ele também sofreu muito e ninguém sabia, né, o que que era, e ele também era hiperativo, sabe, então, eu, isso prejudica muito uma criança, muito, muito, isso dói demais na alma de uma, de uma pessoa, de uma criança, você não, você não conseguir ser compreendido, entende? Quando eu não conseguia ser compreendido, eu me sentia muito mal, me sentia triste, sabe, eu me sentia uma pessoa, uma criança má, não é, porque é assim que as pessoas, é, te julgam como uma criança má, uma criança ruim, cruel, não é, ah, não vou deixar o meu filho perto dele, porque ele é uma pessoa, uma criança má, ruim, ele vai machucar o meu filho, ele vai, é, agredir, ele vai fazer alguma coisa de ruim com o meu filho, e, e tudo que eu queria era, era brincar, eu era uma criança, né, eu, até poderia fazer algo de ruim, mas, é, eu, eu precisaria, ali, tá sendo ensinado, tá sendo, sabe, acolhido de alguma forma, eu não sei o, o, a palavra correta que eu devo usar aqui, porque eu fui muito bem educado pelos meus pais, porém, é, não de uma maneira específica para esse tipo de transtorno, que é a hiperatividade infantil, é, então, esse assunto, ele me deixa muito emocionado, eu, eu tô o tempo todo falando com a voz embargada, e tentando não chorar, porque, é, isso me, me faz pensar muito, sabe, faz pensar, é, o quanto, o quanto, o quanto eu sofri, né, quando eu criança, o quanto foi difícil para mim, então, é um alerta, e tá para os pais, para as mães, é, cuidem do filho e da filha de vocês, como, uma, uma joia, sabe, uma pedra, pedra preciosa, passam de tudo para descobrirem, é, se caso, vocês acharem que ele está sendo hostilizado e tudo mais, tá bom? Então, é, obrigado por assistirem até aqui, desculpa qualquer coisa, eu só quis abrir o meu coração aqui, para vocês, e, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu quis passar nesse vídeo aqui, é, de, é, de, de esperança, né, um mundo melhor, esperança, em pessoas que tenham mais empatia com o seu próximo, tá, é, e nunca se esqueçam, Às vezes, você pode deixar feridas na alma de uma criança que se torna incurável, tá, a vida inteira, você pode pensar que é uma coisa boba, mas, às vezes, um... Às vezes, um não, ou... O fora que você dê em uma criança, vai deixar marcado, entende? Eu acho que aí, tudo parte pela educação também, né, quando você, uma pessoa mais educada, você acaba não, não cometendo esse tipo de, de agressão com a criança, porque, pra mim, hoje em dia, isso é uma agressão, quando você, tira, sabe, o, o, o encanto da criança, de repente, a criança vai lá, toda feliz, para te contar uma coisa, te mostrar uma coisa, e você, é grosseiro com ela, você, magoa, você fere essa criança, profundamente, então, é, eu quero aqui, deixar o meu apelo a todos os pais, tá, todas as mães, é... Tenham mais empatia com seus filhos, tá, em tudo que ele fala, é bobeira, é bobagem, tem que compreender o que ele tá falando, se ele quiser te mostrar alguma coisa, olha, não, não, não seja indiferente para o que ele tá querendo te mostrar, para elogio, para que ele se sinta amado também, tá bom? É, é isso, tá, gente, desculpa, qualquer coisa, um beijo para vocês, tá bom? Um beijo para todas as crianças, todas as famílias, aí do meu canal, e... É isso, tá, fiquem todos com Deus.